Música Eu mostrei pra vocês agora há pouco a igrejinha aqui dessa fazenda muito bonita em Aroeiras, povoado de Itaguara e fiquei de também destacar a cachoeira e ela está aqui agora. É uma cachoeira pequena, mas muito simpática, porque tem muita mata ciliar, o lugar é bem protegido e a água limpinha. Ela forma um poço aqui embaixo e a gente vê que é um lugar assim que o proprietário tem muito cuidado também com a natureza. Aliás, ele fez a igreja pra ter esse contato direto com Deus e com a natureza. Então, da igreja a gente vê a cachoeira, da cachoeira a gente vê a igreja e daqui a gente sente e percebe que Deus está por todos os lados, contemplando a gente com tantas belezas e tantas riquezas. Pena que nem todo mundo pense desse jeito e que tenha muita gente destruindo o planeta, a água, as nascentes e muitos outros pontos importantes de Minas e do Brasil. A gente sempre mostra essas belezas e a água para que as pessoas tenham compaixão da natureza e lutem por ela. Nós também estamos desenvolvendo aí um documentário sobre o Rio das Velhas, que a gente vai lutar muito para esse manancial que abastece boa parte da região metropolitana, também tenha a proteção que merece. E eu no lugar desse, gente, como é que eu venho? De Damper Veredas. Olha só que luxo essa sandália produzida em Araújo, por essa empresa que ganha Minas, o Brasil e o mundo a cada mês. Porque a Damper respeita o seu cliente final. Ela respeita quem usa os chinelos e as sandálias. Por isso tem muita qualidade, beleza, conforto e também durabilidade. E a Damper combina com as nossas viagens. Quando eu saio por Minas ou pelo Brasil ou pelo mundo, eu sempre estou com a Damper, porque ela combina com tudo. Ela traz essa paz e essa tranquilidade. E quando eu chego em casa e coloco a Damper nos pés, eu lembro de tudo que passei nesses momentos inesquecíveis. Sabe por quê? Com a Damper a gente vive a liberdade. E nesse lugar aqui, o que a gente mais sente é paz e liberdade. E eu gosto sempre de mostrar lugares bonitos para vocês. Essa cachoeira de Itaguara é fechada ao público, porque ela é uma propriedade particular. Os donos deixaram a gente entrar para mostrar um pouco de poesia, beleza, água e leveza para vocês. Então fica aí, mais um recado. Fique perto da natureza, aproveite tudo. Tenha essa liberdade na sua vida. Tchau, tchau, tchau. Momento delicado agora na produção de rapadura. Ver o ponto certinho de tirar do fogo o nosso produto aí, que já ganhou o Brasil há muitos anos, há muitas décadas, séculos. Juarez, você vai fazer o teste agora para ver se ela está pronta? Vou. Agora está no ponto de eu ver o teste para tirar para nós informar a rapadura. E tem duas maneiras de nós fazer aqui, uma do jeito antigo e do jeito mais novo, né? Que temos aqui a cuia como antigamente. Ah, não. Então faz na cuia igual o seu avô fazia. Deixa aquela de lado aqui, essa de alumínio de lado. E aí, como é que você vai fazer? Aqui é o procedimento, ó. Você põe um pouquinho de água na cuia e pega o melado quente e coloca na cuia. Tá. Aí vai dar aquele choque nele, né? Vai dar o choque no melado para dar o ponto. Agora vamos ver o ponto aqui. E aí, ó, já está começando a juntar, já está bem dizendo o ponto certo de tirar para a rapadura. Mostra aí para nós. Aqui está o ponto, ó. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Fica igual um chicletinho. Isso. Bem grudento assim mesmo. Isso. Agora está no ponto de formação da rapadura. Então, vamos lá. Qual que é o próximo passo? O próximo agora é retirar e colocar no coxo para começar o procedimento para bater ela. Então, manda ver aí. Enquanto isso, ó, deixa eu ver se essa rapadura é boa. Igual criança. Mas gostou, amor. Ô, Jorias, parece uma bala. Parece uma bala. Olha a bagunça que eu estou fazendo. Gostou demais. Pode tirar agora, né? Pode. Pode tirar aí. Não atrapalha eu comer a minha bala, não. E a receita aqui de Itaguara, do Festival de Rapadura, tem que ter rapadura. Então, eu vim aqui à casa da dona Margarete. A senhora está boa? Graças a Deus, eu sei. Tudo bom. Que lugarzinho bonito é esse aqui. Onde nós estamos? Nós estamos no espigão, embaixo da Arueiras. Vocês estão vendo em mais aí da parte externa, né? Da casa dela, que fica aqui na zona rural, em Arueiras. Um lugar muito bonito que a gente veio fazer um biscoito bem diferente. Eu nunca tinha visto. Qual que é, dona Margarete? É o biscoito de amendoim. E a senhora aprendeu com quem? Aprendi um pouco com minha sogra, com a tia do meu marido. Um tiquinho com cada pessoa, né? É tradição. A senhora foi dando o jeitinho da senhora também nele, né? Até que acertou ele, né? Que é cozinha assim. A gente aprende, mexe um tiquinho ali, um pouquinho ali e chega com a receita diferente daquela que a gente aprendeu. E você que for comprar ingredientes, eu tenho uma dica excelente. É o Marte Minas. São 35 lojas em todo o estado, que atendem quase a totalidade da nossa população. São mais de 10 mil itens em cada loja, para você comprar tudo que precisa. Para a sua casa, você que é dona ou dono de casa, para o seu comércio, você que tem padaria, supermercado ou então uma lanchonete, tudo você encontra no Marte Minas com os melhores preços. E o Marte Minas fez aniversário recentemente, mas continua comemorando. Os preços estão excelentes. E tem ainda o Televendas. É isso mesmo, você liga, reserva tudo que quer comprar, eles separam, você chega lá, paga e vai embora. Você que é comerciante. Aí você ganha tempo e dinheiro. Então não perca tempo. Vá ao Marte Minas e faça compras excelentes. Sabe por quê? No Marte Minas você compra mais barato. Dona Margarete, vamos contar os ingredientes? Vamos! Anote aí então o que você precisa para fazer. O biscoito e rapadura aqui de Itaguara. Uma rapadura, meio quilo de fubá, meio quilo de farinha de trigo sem fermento, meio quilo de amendoim torrado e moído, mais grossinho. Uma pitada de sal, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, meio copo de óleo, quatro ovos, um copo de água viva. A Aviação Cipó, por onde para? Quem passa em Minas Gerais tem as suas preferências. E a nossa de hospedagem aqui em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, é esta, a pousada Vila Mineira. Olha só que local aconchegante. São apenas 14 apartamentos distribuídos como se fosse uma vilinha do interior de Minas Gerais. Cada um é uma casinha dessa, rústica, colonial, mas muito confortável por dentro. Os quartos têm luxo e tranquilidade para você ficar com a esposa, com a namorada ou então com a família. Aqui tem também sauna e banheira de hidromassagem com vista para as montanhas. Um verdadeiro spa. E você pode curtir tudo isso vendo as montanhas de Minas, essas paisagens maravilhosas. Então faça como a Aviação Cipó. Vindo a Lavras Novas em Ouro Preto, fique aqui. O café da manhã, gente, também é delicioso, com o tradicional pão de queijo, aquele cafezinho de Minas e tudo que a gente gosta. Aqui você também curte essa neblina deliciosa de Ouro Preto. E o friozinho típico dessa época do ano. Então, não esqueça, vindo a Lavras Novas em Ouro Preto, fique aqui, na Pousada Mineira.